Pênis de camarão Voltamos a apresentar Natureza Nua O novo programa educativo da TV Desesperada Boa noite O Natureza Nua de hoje vai nos levar ao bioma brasileiro de maior diversidade natural A Taba Amazônica O mês de agostoso é época de acasalamento Enquanto os vampiros em busca de copular migram até o Líbano Os sede bois permanecem em casa na esperança do milagre Neste meio tempo, sua autoestima é cortada em pedaços E por conta do desespero, elas resolvem sair de casa para ir à caça A caça na Taba Amazônica é uma tarefa difícil Visando aumentar suas chances de sucesso O sede bois escolheu uma festa clandestina de brega funk Conhecida como panelinha Para sobreviver esta noite exaustante Os sede bois precisam se hidratar O líquido mais nutritivo para isto é a cerveja quente Consumida em situação de emergência por todos os brasileiros Com exceção de Narcisa Tamborindo Que é uma mulher fina e não vai se ir a baixar Bebendo latinha 3x10 Depois de um ritual de acasalamento conhecido como mexidinha Os sede bois encontraram um camarão Cujo coração estava numa temperatura de 18 graus negativos Não por eles serem curitibanos Mas sim por ser do signo de Ares O saldo da vovó é essencial para manter o reino animal em funcionamento Desde as abelinhas que trazem o mel Até aquela mosquita hiperativa que não te deixa dormir até 4h30 da manhã O único bicho que não precisa de saldo da vovó para obter energia É o passarinho Pois todos sabemos que passarinhos obtêm sua energia do posto de luz Pois na verdade são todos robôs Controlados pelo padre Fábio de Mel Para ver se o monja rezou a Maria Caso você não tenha rezado a Maria Pode usar a pimenta universal do reino de Deus Falando em Deus Alguém já parou para se perguntar se o vinho de Jesus era branco ou era tinta Talvez Jesus só gostasse de vir um pé E por isso largou a humanidade na miséria que vivemos hoje Pois está há dois mil e vinte anos De ressaca O ingrediente importante no ritual de acasalamento É a pimenta rosa Que combinada com o protetor solar e a areia de praia Dá a sensação aos animais de que estão passando um fim de semana Na ilha do de férias com o ex Isto combinado com o vinho Amplia as chances de que haja hoje um coito de sucesso Para isso, os animais inserem os pênis dentro da panela Os pênis com queijinho São os mais requisitados no ritual de acasalamento Pois sempre agradam o paladar Após uma última mexidinha É hora de ir à cama Agora que os pênis estão cremosinhos Eles buscam a companhia de um parmesão Tentam não ser mordidos pelo manjericachorro E tomam um banho Pois amanhã também é dia de caça No próximo episódio Saiba como desmatar suas partes íntimas De forma ecologicamente correta Conheça o lobo guaraná O animal exótico que vai aparecer Nas novas notas de 200 reais Em uma incrível viagem a valinhos Conhecida por suas espécies exóticas de gado Não perca Natureza Nua Somente na TV Desesperada Delícia Tchau 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 Tchau